alexandre xr xr a 300 agora vamos de África Twin CRF 1000 L olha a cara de mau vamos até o pipoco vamos lá é bruto até para tirar do descanso show de bola salve para o fantasma motociclista BNU Blumenau Rafael Cantarelli show de bola meu velho se inscreve lá no canal dele papo de scooter eita é uma nave espacial ele regular o banco baixo já joguei segunda marcha mas mesmo assim ela ainda está brutinha vamos lá a posição das pedaças ali bem diferente da 500x cuidado para não empinar já chega e levanta a frente olha o painel dela velho as características dela eu vou colocar aí na tela você pode parar o vídeo e verificar direitinho ai bruta você catucou o acelerador olha lá vc é bruta não é brutinha não é bruta mesmo rapazê as curvas aqui o cara sai do XR300 para uma Africa Twin é meio exagerado é meio exagerado a moto é show de bola eu peguei uma marcha mais alta aqui para ela não ficar dando tranq ela tem torque aí mesmo assim velho na terceira ela ainda fica dando coice lá vai a tia com sua bota dourada meu deus que patada da festa a bs atuou viu senti o pedal de freio traseiro tremendo também vai bater 90 por hora nesse pedacinho aí aí você vê aí o quesito de segurança né se essa moto não tivesse essa tecnologia eu ia passar direto ali não 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 tem essa experiência toda eu consegui a façanha e é a marcha essa é a marcha Twin se quer compra quer testa essa lá na Honda Dream tem nada tem nada eu acho de bola velho eu tenho XRE mas ela aqui é muito mais alta a máquina é top velho na retão ali eu dei uma instigada ela entrou uma bs vai na Honda Dream a Honda Dream você consegue fazer o test drive com ela e aí, deu certinho lá? show de bola vai comprar qual? rapaz, eu queria comprar se eu teria condições de dar a entrada com a XRE que eu tenho e comprar uma CB500X ou ANC é muito fácil de botar aquela moto é muito gostosa bom evento, viu? valeu pode ser calor ali e aí 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 e aí